A operação da Polícia Civil surpreende estudantes do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Oito pessoas morreram. O objetivo era prender um traficante que permanece foragido. A Polícia de São Paulo suspeita de vingança de facção criminosa em assassinatos de cabos da rota. A facção criminosa estaria vingando as mortes de 11 ladrões de banco. Preso, quinto suspeito de vender munição a autores do massacre da escola de Suzano. Anunos de escola federal protestam contra corte do orçamento da educação durante visita de Jair Bolsonaro a um colégio militar no Rio. Presidente nega racha no governo entre militares e seguidores do escritor Olavo de Carvalho. Tudo é um time só. O ex-presidente Michel Temer vira réu pela sexta vez, acusado de organização criminosa e obstrução da justiça. Bolsas de valores do mundo todo fecham no vermelho, depois que o presidente americano ameaçou produtos chineses com aumento de tarifa. Exclusivo. Funcionários acusam o diretor da Flulay de assédio moral. Ele fica nervoso, ele bate porra, ele grita e xinga. Nasce na Inglaterra o primeiro filho do príncipe Harry e da duquesa Meghan Markle. Campeonato Brasileiro. Os nove gols de uma virada histórica em Porto Alegre. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia investiga o assassinato de uma mulher em Guarulhos que fica... Ela foi morta pelo marido que depois de cometer o crime, se jogou do alto do prédio onde o casal morava com a filha pequena. Os pequenos ficou gravemente ferido em uma abordagem desastrosa da polícia militar em Juiz de Fora, Minas Gerais. O carro em que ele estava foi confundido com o de bandidos e os policiais atiraram 18 vezes. Um dos disparos atingiu a coluna do rapaz. Esse vídeo mostra... Com agora pouco em São Paulo, o homem acusado de matar uma transexual de 21 anos, apauladas no bairro da Saúde, na região, uma região nobre de São Paulo. Segundo uma testemunha, o assassino falou que tinha sido roubado. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Até que o assassinato de um policial da Rota em São Paulo no último sábado tenha sido uma resposta de criminosos a uma ação realizada no mês passado. Nessa ocasião, 11 assaltantes de banco foram mortos durante um confronto com a tropa de elite da polícia em Guararema, região metropolitana de São Paulo. Uma série de tiroteios assustou os moradores de Angra dos Reis, no litoral fluminense. A cidade foi alvo de uma operação no fim de semana que contou com a presença do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Rael Benjamin Netanyahu afirmou hoje que a ofensiva militar contra grupos palestinos na faixa de Gaza deve continuar. A região vive uma aparente trégua após os confrontos do fim de semana que deixaram pelo menos 29 mortos na maior escalada de violência dos últimos cinco anos. Funcionários da FUNAI em Brasília denunciam um diretor da fundação por assédio moral. Os relatos são de constrangimentos, gritos e ofensas. O caso foi protocolado pelas mulheres na ouvidoria do órgão. A FUNAI disse que as denúncias serão apuradas pela instituição. O relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas alerta para o risco de extinção de um milhão de espécies de animais e plantas. O principal motivo desta ameaça é o impacto das ações humanas na natureza. O estudo envolveu 140... Foram abertas hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, o Enem. O cadastro deve ser realizado no site do exame até o dia 17 de maio. A taxa de inscrição custa R$ 85,00, isto é, R$ 3,00 a mais do que no ano passado. As provas serão realizadas entre os dias 3 e 10 de novembro. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não existe uma divisão no governo entre militares e seguidores de Olavo de Carvalho. A declaração foi dada depois dos ataques do escritor ao ministro da Secretaria de Governo Santos Cruz, que é militar. O porta-voz da presidência também informou que o presidente Jair Bolsonaro pode ser homenageado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, na cidade de Dallas. A cerimônia deveria acontecer em Nova Iorque, mas os locais escolhidos pela organização se recusaram a receber o evento. Na sexta-feira, a presidência da República informou que Bolsonaro decidiu cancelar a viagem diante da resistência e dos ataques do prefeito de Nova Iorque. Alunos de instituições federais de ensino protestaram hoje na Bahia e também no Rio de Janeiro contra o corte de verbas anunciado pelo Ministério da Educação. Uma das manifestações aconteceu durante a visita do presidente Jair Bolsonaro a um colégio militar. Michel Temer virou réu pela sexta vez. Ele vai responder agora por organização criminosa e obstrução de justiça. Temer é acusado de instigar o empresário Joesley Batista, um dos sócios do grupo JF, a pagar vantagens indevidas ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para que ele não fechasse um acordo de delação premiada. A defesa do ex-presidente, Temer, afirma que esta é mais uma acusação nascida da negociata feita entre o ex-procurador-geral da República e notórios e confessos criminosos. A guerra comercial entre Estados Unidos e China derrubou as principais bolsas de valores do mundo todo. No Brasil também houve impacto. O índice Ibovespa fechou em queda de 1% aos 95.008 pontos. O dólar encerrou o dia em alta de 0,48%, cotado a R$ 3,95. Autoridades russas investigam se um raio foi a causa do acidente que deixou 41 mortos no aeroporto de Moscou. A comissão especial que vai analisar o mérito da reforma da Previdência começa a trabalhar amanhã. O texto pode sofrer alterações em três pontos. Tudo em diante já está crescendo de novo. No futebol, o Atlético Mineiro manteve 100% de aproveitamento e garantiu a liderança isolada do Brasileirão. O destaque da terceira rodada foi a virada histórica do Fluminense sobre o Grêmio em Porto Alegre. Um jogão com nove gols. Nasceu hoje no interior da Inglaterra o primeiro filho do príncipe Harry e da duquesa Meghan Markle. O menino que ainda não teve o nome revelado é o sétimo na linha de sucessão do trono britânico. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.